Música Dia de falar de bolsas direto aqui do Pedro Mas antes a gente tem que falar dos casacos Não, a gente chega a deitar os dois E parece que tá... Eu tenho frio Eu não sei tu... Que são esses casacos Da Cintia, da Kiara Concert Eu adoro, eu tenho uma Tonelada de pele, acho que pra entrar um tem que sair dois Não, são maravilhosos São leves, mas a gente vai falar Na matéria delas sobre isso Porque aqui a gente vai falar de bolsas E esses daqui, gente, eu já peguei Olha, meu amor, eu não sei nem qual Das duas escolher Eu gosto Eu acho que não tem nada a ver uma com a outra São duas propostas bem diferentonas, sabe E eu gosto muito dessa daqui Que é um modelo novo Que eu criei, que ela é toda com esse matelaçado Essa bolsa é bem bacana Ela tem alça comprida também Essa bolsa é boa de usar no dia a dia Essa aqui é o tipo da bolsa temporal, né, Pedro? É Que tu usa ela direto Adoro Isso aqui... Essa daí eu acho bem pro dia a dia Essa aqui é daquela assim, ó Que a gente olhou nisso e sai gritando E ela é leve Ela é uma bolsa super leve Ela é um nude com pêssego Tu viu? Ela não é nude clássica Ela é mais... Adorei Tem muita novidade em bolsa, não é, Pedro? Como todas as pochetes Chegaram várias pochetes novas Chegou branca, chegou Essa daqui é um café com berinjela Não, e é impressionante assim, ó O quanto a pochete no início Todo mundo torceu o nariz E tá todo mundo apaixonado Porque tu usa uma vez uma pochete Tu não larga mais Ela é legal pra botar, tirar cola É uma bolsa bem bacana Essa grandora Essa daqui eu acho linda Linda Acho fofa, mas essa daqui que eu gosto de mostrar Ah, essa bolsa é maravilhosa Que essa bolsa, ela é grande Ela tem alça também Ela tem alça de ombro e tem alça de tiracolo Só que ela tem uma repartição no meio Ela é uma bolsa bem legal também pro dia a dia Eu acho ela uma bolsa... Olha aqui, gente Acho ela uma bolsa fácil de usar Não, e ela... A cor dela é maravilhosa Não, é Pedro Essa aí eu tô apaixonada Não... Só tanto pelo shape dela Quanto pela cor Que tá incrível Essa bolsa é muito legal Eu acho que a gente vai ter que mostrar Aquela botinha de onça Que também é transitiva A gente mostra uma coisa Fala uma coisa e mostra outra Tem aquela bolsa lá de cima Pra gente mostrar junto Gente, olha aqui É o salto dessa bota E essa bota é uma outra É que tudo aqui no febre tem que ser Ela não é de piton Ela é de pelo Ela é bem bacana Não, ela tá maravilhosa E tem a opção de fazer em zebra também Mas ela e onça em tigre tá maravilhosa Eu gosto de qualquer um dos dois E olha aqui, gente A gente pode sair assim, ó Prontinha Pode Eu acho linda essa bolsa E essa daqui também é uma bolsa bem bacana Ela tem uma ferragem nova Essa bolsa tá incrível, Pedro Tem um tamanho super bom Porque eu acho que ela é o tipo da bolsa Que cai no gosto de todo mundo É Não é? É, não, e ela é larga Então ela cabe bastante coisa O que tem que caber dentro dela Ela vai caber assim Ela é... Eu acho ela ótima Não, e ela tem Além dela ter informação de moda É uma bolsa que todo mundo gosta É Porque não é todo mundo que gosta de determinados tipos de bolsas mais arrojadas É que essa é o baú Mas essa aqui é o tipo da bolsa que tu usa sempre Gosta a combinação de cor também do vermelho, preto e azul Não, assim, ó, gente A coleção de bolsas do Pedro tá incrível Incrível mesmo Como tudo que esse guri faz Não é? Que a gente é perdidamente apaixonado dele Pelo trabalho dele A gente acha que levando o teu trabalho pra casa A gente leva um pouquinho de tia Ah, obrigada Vem conhecer aqui o trabalho do Pedro Quem já conhece Vem aqui conferir as novidades No Beco da Barão Quase esquina com a Elare Ribeiro Bem no fundo do Beco Na sacadinha E o Pedro normalmente tá por aqui Quando não tá em viagem, né, Pedro? Isso, agora eu vou ficar bastante tempo aqui Vou me aquietar um pouco em Porto Alegre Então agora ele vai ter tempo pros amigos Vou Querido